Ele não sabe falar, mas ele entende tudo. É, mas ele tenta, né? Ele pensa, ele pensa, ele pensa, ele pensa, ele está entendendo tudo, sabe? Só não fala. Só não fala, mas ele entende tudo. O dia está com fome? Quer comer frio? Quer comer fruta? Quer comer fruta? Olha, quer comer fruta. Ela quer ir no casa. Ela quer ir no casa. Oi? Ouvir o zero na cor. Volta na rosa. Itoshi? É? Seu filho? Não, 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 não. Pode ir lá. Pode sair. A gente vai dar a janta, a gente leva a ideia. Ou aqui ou lá na frente.